É isso mesmo, e o assaltante foi condenado por um assalto cometido dentro de uma unidade de saúde aqui da capital, mais precisamente a UPA do segundo distrito. Um assalto que aconteceu no dia 27 de setembro do ano passado. Israel de Souza Bastos, de 36 anos de idade, foi condenado a 4 anos de reclusão. Isso foi um trabalho de investigação minuciosa dos policiais civis da DECORE, que é a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões. Ocorre que o Israel, ele se passou por um paciente, um paciente que chegou por volta das 3h40 da madrugada na UPA do segundo distrito, reclamando de uma forte dor de dente. Ele chegou, passou por toda a triagem, foi para a sala odontológica, e quando ele foi para a sala de medicação, onde ele viu uma servidora da saúde, mais outra pessoa, somente duas mulheres, ele pediu para ir ao banheiro. No retorno do banheiro, o Israel já veio com uma faca na mão, e foi com essa faca que ele aterrorizou as duas servidoras da saúde no interior da UPA do segundo distrito. Pegou os pertences das vítimas e simplesmente fugiu do local. É claro que toda uma investigação teve início a partir desse assalto, imagens de circuito de segurança, algumas informações até mesmo de que ele prestou, porque ele chegou a fazer a triagem, tudo mostrou documentação, tudo direitinho. Resultado, os bens das vítimas foram recuperados na vila Custódio Freire, pela equipe, e ele foi condenado a 4 anos de reclusão. Mandado de prisão este, que foi cumprido pelos policiais, hoje aqui na capital. Você vê as imagens aí do Israel de Souza Bastos, que até tentou resistir à prisão, mas depois da minuciosa investigação e da condenação, agora ele vai pagar pelo crime que cometeu. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.